Você que trabalha muito, mas muito mesmo, super dedicado, super dedicada, fica pensando assim Poxa vida, como é que eu faço para o meu trabalho ser valorizado? Como eu faço para a liderança, ou até mesmo a alta liderança, perceber o que eu faço? E através dessa valorização, receber reconhecimento e recompensa? Porque tem diferença entre reconhecimento e recompensa, e eu vou te explicar nesse vídeo como você faz o seu trabalho ser valorizado, e principalmente você precisa entender a diferença entre reconhecimento e recompensa para então conquistar a sua tão sonhada promoção o cargo que você sou em uma alta posição executiva ou qualquer etapa dessa carreira até lá Antes deixa eu me apresentar, sou Patrícia Gopiã, eu ajudo pessoas comuns a serem promovidas no mundo corporativo Eu estou aqui para te contar como a diretoria pensa e o que precisa na hora de promover alguém E aí uma das coisas que surge muito é isso, poxa trabalho, trabalho é exaustão Realmente super dedicado, comprometido, faz o seu melhor Tem um trabalho que você mesmo pode dizer, olha eu tenho orgulho daquilo que eu entrego Eu sei que eu entrego com qualidade, eu sei que a minha entrega é diferenciada Inclusive, escuta dos seus pares, dos colegas, poxa vida né? Como você faz bem, ou se não escuta, as pessoas te acionam o tempo inteiro para tirar dúvida Isso que vai credenciando, obviamente, que você tem um trabalho de qualidade E aí você fica pensando, tá, mas e aí, como é que eu faço para isso ser valorizado? Você já passou por isso? Me escreve aqui se você sente isso, se isso está acontecendo com você ou se já aconteceu E eu vou te falar exatamente como você faz, mas antes de eu te falar como você faz É entender por que é tão importante o seu trabalho ser valorizado, mas da maneira correta Presta atenção, hein? É da maneira correta Porque, claro, nós promovemos aqueles profissionais que nós entendemos que são diferenciados Que nós olhamos para eles e dizem, porra, essa pessoa, esse profissional, não como ser humano Mas como profissional, é diferenciado, tem uma entrega diferente dos demais Não é só mais um na estrutura não, não é só mais um executor, só mais uma executora É um profissional que tem potencial E quando eu falo de executor, executora, não associa cargo não, tá? Porque tem muito, mas muito profissional que até tem um cargo executivo Mas que trabalha como executor, que trabalha como executora Chegou a ter uma posição executiva, mas fica estagnado Não consegue seguir, não consegue ter a robustez e a segurança para seguir em frente Mesmo entregando um excelente trabalho, fica preso naquela posição E só para lembrar, o primeiro nível de um executivo, onde começa o jogo dos executivos É no cargo gerencial Então é muito comum pessoas que sobem e tem uma dificuldade de continuar trilhando a carreira Até porque o jogo muda mesmo, é diferente Ou quem não consegue chegar nessa posição gerencial E não importa Não importa qual é o seu cargo, em que momento de carreira você está agora O que eu vou te falar aqui Você vai aplicar em qualquer momento, em qualquer etapa da sua jornada Até uma altíssima posição executiva Porque é assim que é palavra de diretora, tá bom? Então eu vou te contar agora com o meu boné de diretora o que acontece, né? Então, óbvio, a gente, diretor, diretor, alta liderança, tem que perceber Ou a sua liderança direta, tem que perceber em você potencial de crescimento E o potencial de crescimento não necessariamente está atrelado Aquilo que você faz, aquilo que você entrega Ou pelo menos a maneira como você entrega Mas antes de qualquer coisa, é entender, lógico, a importância de você ser valorizado Valorizada da maneira correta E aí eu vou explicar logo de cá A diferença entre reconhecimento e recompensa O que é reconhecimento? Reconhecimento basicamente Parabéns, muito bom Caramba, que excelente E se aquilo, ó É o tapinha nas costas Mais aumento salarial, promoção, que é bom? Nada Isso é reconhecimento Tapinha nas costas, parabéns E naturalmente, se você é reconhecido Pura e simplesmente Como um eterno executor Ou um perfeito Um exímio executor Executora Além de receber Tapinha nas costas Você vai receber uma carga violenta De execução Porque é assim percebido Como alguém que é muito bom Naquilo que está fazendo E vai recebendo cada vez mais Mais, 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 mais demanda Trabalha, trabalha, trabalha Trabalha até tarde E a valorização que você tanto sonha Cadê? Não vem? Você abraça Faz, acontece Cadê de ser valorizado De ser reconhecido? Recompensado Então reconhecimento Tapinha nas costas Agora recompensado É aumento e promoção Quando acontece aumento e promoção? Quando a gente quer fazer uma coisa Que se chama retenção Retenção é quando a gente quer segurar Um funcionário Um colaborador Um associado Seja lá qual for a nomenclatura Que a sua empresa dá Quando a gente quer fazer esse movimento E dizer Não, fica aqui Você é importante para a empresa Só que não é porque necessariamente Você é o melhor executor Ou a melhor executora Aliás Eu falo muito E vou repetir Porque é importante você guardar isso O melhor executor Não será executivo O que leva você para cima O que faz o seu trabalho ser valorizado É o momento onde você aprende Isso que está aqui na minha parede Não é à toa que está aqui Está na parede Ser antes de ter Se você quer ser promovido De forma contínua Até o seu grande sonho de carreira Você precisa aplicar Tem que aprender a aplicar A ser antes de ter E o que é ser antes de ter? É pensar Falar Agir E entregar O seu trabalho Seja ele qual for O cargo que for O seu trabalho de hoje Como executivo Como executiva Então não importa Se você tem ou não o cargo Mas a maneira como você entrega É o que separa os potenciais Dos executores eternos E aí eu vou te falar Exatamente como você faz Para ter o seu trabalho valorizado E não só com tapinha nas costas Mas também Com a retenção Que aumenta em promoção Ou seja Sendo visto Percebido como um potencial Como uma potencial A fazer uma carreira E chegar até o topo Antes disso Faz o seguinte Dá agora o like aqui no vídeo Vá lá Curte o vídeo Se você estiver comigo no Youtube Aproveita Se inscreve no canal E ativa a notificação Para você que está me vendo Aqui no Instagram LinkedIn Facebook Curte a página Então dá o like Curte a página E escreve aqui embaixo Para mim O que você está achando Esse vídeo Se você vive isso Ou qualquer outro tema Que você queira Aproveita Você tem uma diretora aqui Que vai responder A sua pergunta E quem sabe Até produzir um vídeo Através da sua pergunta Tá bom? Então bora curtir E sim Curte a página Acompanha E ativa a notificação Para você receber Porque tem vídeo todo dia Então você já entendeu Até aqui Que ser o melhor executor Não vai te levar Para uma posição executiva Porque executor Puro e simples Ou seja Ah eu quero Meu trabalho valorizado É legal Você precisa ser valorizado Mas você não pode ser valorizado Como executor Como executora Porque se você é valorizado Puro e simplesmente Como executor Como executora Só o que você vai receber É tapinha nas costas E mais demanda de trabalho Porque se a empresa Olhar para você A liderança Olhar para você E falar Esse profissional É para ficar aqui Nesse cargo para sempre Eu vou tirar o máximo Da execução Cada vez menos Você vai ter acesso A estratégia Cada vez menos Você será um profissional Realmente potencial Ou seja Indispensável E você pode até pensar Não Mas olha Se eu for muito 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 bom Na execução A empresa não vai querer Me perder Pode até ser Mas eu vou te contar Uma coisa É muito Mas é muito Mais fácil Substituir um executor Do que um executivo Por que? Porque executor Tem de um monte E executor É capacitação técnica Você põe num curso Num MBA Num após Em qualquer coisa Lá Você ensina É muito fácil Ensinar Mas Mais Não é todo profissional Que quer aprender Porque é totalmente possível Só que infelizmente Não é ensinado Em nenhum curso Por aí Nenhum Não tem MBA Não tem nada Que vai te ensinar Isso aqui Ser Para ter Primeiro Você tem que ser Um executivo Na sua atitude Na fala na ação Para ter A sua promoção A sua recompensa Associada ao reconhecimento É tapinha nas costas Com aumento em promoção Então pra você ser valorizado Você tem que ser visto Como executivo Como executiva É ser Para ter Porque o mundo corporativo Não é instituição De caridade As pessoas não vão te promover Para depois ver se você funciona Então primeiro você mostra que é Para depois ser promovido E nessa linha Aonde eu quero chegar Para você ser valorizado Para a promoção Você precisa aprender A se conectar Com a liderança da companhia Você precisa aprender A falar e entregar O seu trabalho Alinhado com a forma Como os executivos pensam Da forma como os executivos falam Eu chamo isso De dialeto executivo Existe um dialeto Uma língua Que os executivos falam E que os executores Não conhecem Lógico que falar Sobre dialeto executivo Precisa de uma preparação Muito maior Eu preciso te ensinar Sobre o mindset executivo Por quê? Porque você fala Você pensa Então você fala Ou seja A gente fala da maneira Como a gente pensa E quando você aprende A pensar como um executivo Quando você tem Mindset do executivo Você é capaz De falar de maneira A se conectar Com qualquer executivo Dentro ou fora Da sua empresa É assim que é mesmo Os executores Tem uma linguagem Um dialeto Os executivos Tem outra E no momento Que você aprende A pensar como um executivo Quando você aprende A falar como um executivo O que você fala O que você fala aqui Ecoa lá em cima E aí que você começa A entrar na lista De potenciais É aí que a gente olha E fala assim Opa Mas tem alguém Diferente ali Tem alguém ali Que fala diferente Que pensa diferente E que age diferente Porque quando você tem Mindset de executivo Você também entrega O seu trabalho De forma diferenciada E o que é diferenciada? É entregar o resultado Um baita número Pelo número? Não é Não é Até porque nós nem promovemos Quem só entrega resultado E você vai ver Eu não sei se é o seu caso Ou colegas que você tem Que entregam pra caramba Dão resultado São consistentes Mas na execução E aí chega alguém de fora E passa por cima Ou vem alguém de outra área E vrum Vira chefe Por quê? Porque sabe falar E pensa como os executivos Então pro seu trabalho Ser valorizado Você tem que entregar Do jeito que o executivo escuta Vou te dar um exemplo aqui Pra você entender O que eu estou te falando Uma dica prática Pra você aplicar Amanhã no seu trabalho Amanhã Se eu estiver vendo Esse vídeo de dia De manhã E hoje é um dia útil De trabalho Já aplica hoje mesmo Quando você for falar Do seu trabalho Não fala do trabalho Mas fala da importância Que o seu trabalho tem A hora que você fala Do resultado Que se tem Através daquilo Que você faz Você começa a falar Com o executivo Por quê? Porque executor Executa E fica aqui pra sempre Salário mais baixo Uma carga violenta De trabalho E no máximo Um tapinha nas costas Executivo não É óbvio Que tem salários Muito mais altos Tem bônus Tem um monte de benefícios Que eu não vou listar Agora senão A gente vai ficar aqui Muito tempo Listando benefícios De executivo Não é sobre isso O vídeo Tá bom? Agora o executivo Que ele tem Ele tem um mindset diferenciado Ele tem uma fala diferenciada Ele tem habilidades executivas E todas elas Todas elas podem ser aprendidas Todas podem ser aprendidas E eu vou te dar Uma dica prática aqui Pra você aplicar E aí você vai entender Como sim Você pode desenvolver Mindset Habilidades executivas E sim O dialeto de um executivo De uma executiva de sucesso Pra se conectar Sempre com a alta liderança E ser percebido Como um potencial a crescer Porque é fácil Quer ver? A gente tende A querer próximo da gente Pessoas que pensam Da mesma forma que nós Então quando um executivo Um diretor Um CEO Um gerente Gerente sênior Vê num profissional Que ainda está Num cargo de executor Vê uma fala executiva Tem conexão Fala Vem cá Eu quero conversar Mais com você Quanto mais você tem Afinidade Porque você pensa E fala comum Mais você vai sendo Acolhido por esse grupo Mais você faz parte Até que a promoção É inevitável Então Dica prática Quando você entregar O seu trabalho Não leva a tarefa Não queira ser valorizado Porque você trabalhou Até tarde Porque deu trabalho Porque teve que refazer Porque mudou Porque não sei o que Nada disso importa Executivo não quer saber Tá bom? Então o que que executivo faz? Executivo entrega Resultado Através de pessoas Então quando você chega Pra sua liderança Pra um par do seu chefe O chefe do chefe E faz um comentário Você não vai contar O que você fez Mas você vai contar A importância Do que você fez Então não é Olha tá aqui uma planilha Mas olha Eu fiz esse relatório E me chamou a atenção Esse, esse, esse indicador Por isso, por isso, por isso Faz sentido É por aqui mesmo Porque pensando A nossa estratégia Me parece que é isso É isso Eu tô lendo certo Ou seja Você abre uma conversa De estratégia De resultado E não sobre a planilha E quanto eu trabalho E quantas macros Ou sei lá O que você usou Percebe a diferença? Então o executor Fala da tarefa Executivo Fala de resultado É só isso? Claro que não Tem a forma de falar Tem o estilo de cada um Tem o pacote aí Que você precisa aprender Porque o ser antes de ter É muito amplo É totalmente possível Qualquer pessoa que queira Pode aprender e aplicar Mas é uma construção Tá bom? Um executivo se forma Não nasce pronto Então fica tranquilo Fica tranquila Você pode sentar Em uma alta cadeira executiva Mas uma das coisas Que você precisa entender É que ser valorizado Não é só receber Tapinha nas costas E parabéns E mais carga de trabalho Ser valorizado É receber sim Espaços E falar de estratégia Estar conectado Com a liderança Receber aumento E promoção Porque a empresa Quer fazer retenção Então eu quero segurar Aquele profissional Que é diferenciado E aí sim Eu dou aumento E promoção Então cuidado com isso Só quero ser valorizado Só parabéns na valorização Tem que ter o parabéns Mas tem que estar junto Associado Um crescimento seu Como profissional Quer dizer Tendo acesso A liderança E sendo preparado Para isso E tendo aumento E promoção Isso é ser valorizado Mas lembra Para isso acontecer Você precisa falar O dialeto Que os executivos Escutam Para se conectar Com a liderança E cada vez mais Ser parte da solução De um negócio É assim que funciona Você não vai ser valorizado Só porque executa Muito bem Isso é a sua obrigação Você recebe salário Para isso O que vai te diferenciar É a sua atitude O seu mindset As habilidades Em lidar Com as situações Do dia a dia Então anota isso aí E olha para isso Todo dia Ser antes de ter É isso que muda o jogo E te coloca Na rota do sucesso Até uma altíssima Posição executiva Se você gostou Faz o seguinte Dá o like no vídeo E principalmente Compartilha Compartilha Marca alguém aí Que você quer Entregar esse conteúdo De alto valor De alto valor E escreve aqui para mim O que você achou Vai ser um prazer Te ajudar cada vez mais E bora se tornar Um executivo Uma executiva De sucesso Que você achou